O cantor, radialista, apresentador de TV e recentemente escritor, Kid Vinyl, lançou em Manaus na noite desta sexta-feira, 27 de agosto, o Almonac do Rock pela editora Ediouro. O evento aconteceu na Saraiva Mag Store do Manauara Shopping, onde o autor autografou cópias do livro para seus fãs interessados pelo gênero musical. O livro conta em 248 páginas a história dos subgêneros do rock'n'roll, desde os anos 50 até a última década. Eu resolvi escrever por década, então década de 60 também as principais bandas, os estilos, aí 70, 80 até chegar nos dias de hoje. Kid Vinyl permanece na cidade para cantar na noite deste sábado, 28 de agosto, na cervejaria Felite, acompanhado pela banda local, oficial 80.